Primeiramente eu me sinto muito feliz, é um prêmio individual que significa estar bastante pra mim, significa que eu estou fazendo bem. Também gostaria de agradecer aos fãs que voltaram em mim e acreditam em mim. Foi a segunda vez, mas ainda tem mais ou menos três meses antes de campeonato, eu espero até final do ano ganhar mais uma vez. Ah, como sem dúvida você falou, agosto não foi um bom mês, a gente vem agora de uma vitória contra o Son, então significa que a gente superou. Só isso, as equipes, grandes equipes passam por um momento, eu tenho que saber se sair dela, só grandes equipes se saem desses momentos difíceis. Mas a gente tem que superar, as coisas é superação, tudo na questão do futebol é superação e mentalidade, a gente tem que estar pronto pra tudo. E depois viemos uma vitória, dois jogos e quatro pontos. Acho que isso é muito importante pra gente mostrar também que a gente está focado no campeonato e ficar entre os primeiros seis colocados, que acho que isso é importante pro clube também. Contra o Son eu não esperava fazer um gol daquele. Quando eu peguei na bola, eu esperava driblar o primeiro e tentar achar alguém mais perto pra conseguir fazer um dois, pra ficar mais perto da área pra poder finalizar. Mas como eu vi que não tinha ninguém perto, eu tentei de novo driblar mais um e no terceiro ele foi me dando espaço e eu fui levando. Eu não acreditava que faria um gol daquele, mas como eu já falei, acho que foram os gols mais bonitos da minha carreira. Fui feliz naquele momento de fazer um gol daquele. Acho que provavelmente não vai acontecer novamente, acho que um gol daquele. Então eu fiquei bastante feliz e que a gente também estava perdendo de dois a um e foi nos minutos finais. Acho que foi um ponto importante pra gente dentro de casa, diante da nossa torcida. Ah, eu já perdi as contas. Acho que depois que eu coloquei também, depois que o meu empresário brasileiro me enviou, eu ainda não tinha visto, né? Ele me mostrou a primeira vez lá. Acho que até hoje eu ainda fico vendo. Mas acho que agora o importante também é dar continuidade. Agora eu tenho que marcar mais gols, porque acho que também é importante pra mim pessoalmente marcar gols e também significa que marcando gols a gente vai ganhar, vai conseguir ganhar mais pontos e ganhar jogos. Acho que isso é o mais importante agora. A gente agora tem, a gente teve uma pausa no campeonato depois do jogo contra o Suom, né? Mas eu acho que a gente começou a vitória em setembro por causa dos fãs. A festa que eles fizeram em Suom, eles lotaram o estádio, eles foram lá, compareceram, eles lutaram com a gente. Eu acho que também a vitória lá foi parte deles, porque a gente, mesmo fora de casa, a gente tem colocado bastante fãs. Então espero que eles estejam lá com a gente e agradeço muito por eles sempre estarem nos apoiando. Mesmo como ele falou que em agosto foi um mês difícil, eles mesmo assim estiveram com a gente até o final de agosto. Então eles merecem, no final, celebrar vitórias com a gente. Ah, eu comi muito bem, aí também agradeço por eles por estarem dando essa carne, essas coisas pra gente, pra gente se alimentar. Espero que daqui pro final eles continuem apoiando a gente e dando bastante carne pra gente. E queria muito agradecer por isso. Ah, eu acho que eu gosto do churrasquinho coreano, né? Como eu falei, eu gosto, mas eu gosto pessoalmente de comer sempre com sopa, né? Eu prefiro comer carne, churrasquinho, carne de porco com sopa. Pra mim é uma das coisas melhores que eu como na Coreia, a sopa também. Então acho que com churrasquinho de porco aí ainda fica melhor ainda. Obrigado por assistir.